Hoje, o que nós começamos a ministrar hoje, intitula-se o querigma de Paulo, o evangelho da graça. Aparentemente é um tema sem nenhuma complexidade, o evangelho de Paulo, ou seja, o querigma de Paulo, a proclamação de Paulo, o evangelho da graça. Parece ser um tema destituído de qualquer complexidade, mas não quando nós reconstruímos dois contextos. Tem o contexto no qual o apóstolo Paulo se encontrava, o contexto do primeiro século, quero tratar um pouco disso com os irmãos hoje. E também quando nós observamos o contexto no qual nós vivemos hoje. Os irmãos vão perceber que esse tema, o evangelho da graça, é um tema extremamente complexo quando comparado a esses dois contextos. Ou quando confrontados com esses dois contextos. Então imagine os irmãos que o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, na época ainda que havia os apóstolos lá em Jerusalém, e havia o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo, no outro reduto, que seria o de Antioquia. Então naquele tempo havia um combate teológico. Ou seja, não pensem os irmãos que essa grande verdade, o evangelho da graça, foi aceita sem conflito. Não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita sem muitas batalhas no primeiro século. E não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita, historicamente falando, ao longo da história da igreja e nos dias de hoje, também sem conflito. Na verdade, onde chega esse querigma de Paulo, essa proclamação do apóstolo Paulo, onde se colocar com clareza e transparência o evangelho da graça, ele vai criar conflitos. Ou seja, é impossível que você trate sobre o evangelho da graça sem gerar conflitos. A não ser que se faça, como aconteceu no primeiro século, como acontece nos dias de hoje, não é? Alguém que agora possa estar assistindo a esta mensagem, que não seja do de volta a palavra, ou que virá assistir no futuro pela internet, digamos um pastor, um líder religioso, ele vai se espantar, e achar que eu estou falando demais, ao falar que ao se tratar do evangelho da graça, não se pode fazê-lo sem combate, sem conflito, porque os cristãos acham que é uma coisa muito natural o evangelho da graça. Entretanto, o problema é que desde o primeiro século até os dias de hoje, o evangelho da graça tem sido um elemento estranho no meio do povo, a não ser que se pense o evangelho da graça como fazem a maioria dos cristãos. fala-se do evangelho da graça, porém, no meio de uma nuvem, ou num tempo nublado, fala-se de maneira nublada, ou seja, fala de maneira opaca, de maneira a esconder todas as nuances deste evangelho. Porque se você falar de maneira clara, transparente, absoluta, sem nenhum arrodeio, certamente vai gerar conflito. Para os irmãos entenderem um pouco a questão deste contexto, no caso, o contexto do apóstolo Paulo, do primeiro século, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler então a partir do versículo primeiro. Do versículo primeiro ao versículo 5. Diz assim, olha, alguns indivíduos que desceram da Judéia, os irmãos observam como que o texto se constrói. Quando nós lemos, nós temos que atentar para o modo como Lucas escreve. Ou seja, como é que ele seleciona as palavras. Olha como é que ele começa com o capítulo 15. Alguns indivíduos, o que lá em Gálatas o apóstolo Paulo vai chamar de falsos irmãos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Dois pontos. Então, imagine que agora alguns indivíduos saíam da Judéia, ou seja, saíam de um lugar onde o Evangelho estava sendo propagado, a ensinar os irmãos. O que significa que eles se passavam por mestres. Se eles saíam a ensinar, eram recebidos provavelmente nas assembleias como mestres das escrituras.